Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade para ex-policial acusado de participar da chacina de Osasco. O ex-policial militar é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e de formação de quadrilha no caso que ficou conhecido como a chacina de Osasco. Em agosto de 2015, 23 pessoas foram assassinadas em municípios da Grande São Paulo, supostamente numa retaliação à morte de um policial e um guarda civil durante assaltos. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 119 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Na época, foi vedado o direito de recorrer em liberdade. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo caçou a decisão condenatória e determinou a realização de novo julgamento, mas manteve a prisão preventiva. A defesa recorreu então ao STJ, alegando que o réu é inocente e a gravidade abstrata dos crimes por si só não pode servir de motivo para a prisão preventiva, que já se estende há quatro anos. O relator do Abescorpos, ministro Sebastião Reis Júnior, disse que a manutenção da prisão do ex-policial se justifica por estar devidamente fundamentada e baseada em dados que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. Segundo ele, também é preciso garantir a instrução criminal, uma vez que os autos mencionam que testemunhas da chacina foram ameaçadas. Ao negar o pedido, a sexta turma recomendou celeridade no julgamento da ação penal na vara do Tribunal do Júri de Osasco.